Oi, 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 amiglis, tudo bom? Estamos aqui no Norte Shopping, na Calunga, e eu recebi o desafio de fazer um Reels bem engraçado. E vocês sempre me pedem como é que funciona os Reels, e hoje vocês vão acompanhar o make-off que o maridão vai filmar pra vocês, tá bom? Depois do final eu vou botar o resultado. A direção que eu faço o meu. Pode ser? Quando quer fazer de lado, tá? É que pega mais bonita. Não, não é? Não, não é? Não, não vou botar o seu recheio. Quando quer fazer de lado, não vai fazer de lado. Não, não vai fazer de lado. Passa lá? Passa lá. Passa lá. Passa lá. É um Reels só. É um Reels só. Sim. Pode? Aqui na Papel? Da. Comecei. Tá. Comecei. Tá. 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 Queimato. Tá. Tá. E ela vai quebrar tudo Pega essa aqui Não, não estamos com trava É o pezinho que é novo Vocês estão ligados que se eu quebrar essa cadeira Eu vou ter que pagar isso aqui Deu play lá do Dan Assim tu vai cair Não, 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 não Oi, pedestal da câmera, tudo bem? Tudo certo Tudo certo, pedestal da câmera? Tudo certo Oi É super legal, meu pé nem está doendo E ela continua aqui Ela continua aqui, galera É legal essa vida Não faz isso Não faz isso, pai Pai Isso, não é? Ele está ligado, né? Olha a mãe Só para avisar Olha a mãe Olha a mãe Olha a mãe De novo De novo De novo Eu vou fazer assim Eu vou fazer assim E daí tu vai aumentando a pilha de... Gostei 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 Sério? É para filmar e colocar... Então tá bom Pode botar mais uma Olha a mãe Tô botando de 1 milhão Olha aí, olha... Pode botar mais uma Pode botar mais 1 milhão Pode botar mais 1 milhão Eu adorei. E agora eu vou pegar o pequenininho. Tá. E aí quando eu fizer tu... Meu Deus. Não tá pra baixo o celular, não, né? Não, tá certo. Peraí. Ele é assim, tá? Uhum. Não, não posso virar. Não posso ter como vir. O melhor é que... Vai um pouquinho mais pra trás, não? Aqui? Isso. Será que eu passo o pílio e paro e esqueci, né? Tanto faz. Faz assim, é. O negócio é que treme que é uma delícia. É uma delícia. Antes de tu fazer assim, quando tu levantar a mão eu já ligo. Eu vou falar vai. Ah, tá. É que não vai ter áudio, né? Tu não vai entrar, vai ficar parada. Vai. Vai. Tá frio. Agora se não der eu já tô toda destruída, né? É, tô toda descabelada já do vento, né? Olha o que eu tenho que fazer eles fazerem. Despregar essas coisas. Vou pegar o notebook. Só eu mesmo, né? E eu aqui, Aninha. E a Duda tá paralisada de granão de trás. Nosso pedestal? Pedestal falante lá. A Duda é um pedestal falante. Tá ali firme e forte, né? A grana que ela vai me pedir depois é que vai ser grana. Ah, vou te manter um negócio pra fazer com a parada. Deixa eu armar aqui. Já tava aqui, né? É. Mas você pega isso aqui, pega o meu negócio? Não. Pega o meu negócio aqui no faro. Não, eu quero o bigra. Sim. Claro. É isso que tu vai levar? É isso que eu vou levar. Tô apaixonada aqui, ó. Olha, cara. Vocês me ajudam, tá? Tem uma labirintida. Tem uma labirintida. Tá frente? Tem uma labirintida. Tem uma labirintida. Tem uma labirintida. Dá uma labirintida. É isso. Ai, se der certo, não. Vamos tentar estar bem понятно. Vai dar uma labirintida. acho que deu como é que você está se sentindo Duda com esse ventinho olha só que vento poderoso cara ele cismou com esse vento ele quer levar o ventilador ele cismou com o vento vai dar stop Duda esse era o vídeo de hoje, deu trabalho vocês vão ver agora como é que ficou o resultado beijo, confere aí tchau pedestal meu abraço só doeu cara, que trabalho a gente sentou aqui numa parte aqui do Nord Shopping pra usar o carregador, tava acabando a minha bateria uma hora praticamente né tá um vídeo de 30 segundos e ainda não ficou como eu gostaria mas acho que vai ficar divertido vocês vão gostar dá trabalho pra caramba tchau 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 tchau